Só eu sei Só eu sei O que eu passei Sem ti Só eu sei Só eu sei O que eu vivi Sem ti Só eu sei O que eu falei Naquela oração Só eu sei Quanto valeu Pra mim o teu perdão Só eu sei O que sobrou Da minha indecisão Ninguém sabe Mas eu sei Na minha ingratidão Só eu sei Só eu sei Só eu sei O que eu passei Sem ti Só eu sei Só eu sei O que eu vivi E o meu Deus E o meu Deus Viu minha intenção Só eu sei Só eu sei Quanto custou O que eu vivi Eu vivi sem ti O que eu vivi sem ti Viu minha intenção É O que eu vivi Só eu sei o que parei E por que prossegui Não me comparam Mas eu sei O que não respondi O que eu vi Naquele espelho Só eu sei muito bem Só eu sei Dos meus desejos E do que eu detestei Só eu sei Do desespero No dia em que eu falhei Só eu sei O que eu não sei E quem eu perdoei Só eu sei Só eu sei Entendi Ou se eu Só fingi Só eu sei Só eu sei Quanto restou Quanto restou de mim Só eu sei Só eu sei O que eu passei O que eu passei Sem ti Só eu sei Só eu sei Só eu sei O que eu vi Sem ti Me senti Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei